Devido a forte estiagem, no dia 22 de março, a administração municipal de Araranguá decretou situação de emergência. Com a falta de chuva nos últimos meses, a seca está causando prejuízos às comunidades e principalmente aos produtores rurais. A comunidade de Sanga do Marco é uma das mais atingidas e está sofrendo com a escassez de água. Janeiro, fevereiro, março e abril foram meses extremamente secos. No mês de março, choveu somente 9 milímetros, quando a nossa média é 140 milímetros por mês. Então você vê que a situação do nosso município é bastante crítica. De acordo com o secretário de Agricultura, o município convive com a estiagem mais longa dos últimos 30 anos. Com o decreto de emergência, a secretaria elabora uma avaliação dos danos causados em todo o município. A falta de chuva prejudicou principalmente o cultivo do milho. O milho era uma lavoura que tinha uma expectativa muito grande pelos produtores que vinham da lavoura de fumo, numa safrinha de milho, que foi totalmente frustrada devido à estiagem. E assim, o milho tinha um preço garantido, um preço muito atraente, que daria uma boa renda. Muita gente plantou e, assim, quem plantou produziu pouco, pagando somente o custo de produção. Em Araranguá, as perdas devido à estiagem já ultrapassam os 3 milhões. O prefeito enfatiza que os produtores atingidos devem procurar a Secretaria de Agricultura para obter auxílio e amenizar os prejuízos causados pela seca. A gente sabe que a seca, de qualquer maneira, vai trazer o prejuízo, já trouxe o prejuízo. É o prejuízo que traz ao agricultor, trazendo o agricultor, traz o nosso comércio, traz a própria prefeitura também que entra menos recursos. Isso é uma questão da natureza, que a gente lamenta e está passando por isso, mas realmente traz bastante sacrifício aos nossos agricultores e à população de modo geral. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto